Um santuário da biodiversidade. Cerrado dos ipês, das árvores retorcidas, dos frutos de sabores marcantes como pequi, Cerrado dos povos tradicionais, das águas, da fauna, da flora, da seca, do pôr do sol que inspira. Da savana mais rica do mundo. O Cerrado é o segundo maior bioma do país, só perde para a Amazônia. Ele ocupa cerca de 25% do território nacional e abrange oito estados brasileiros. Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí e o Distrito Federal. Ele é um bioma que a gente fala que é um conjunto de vida vegetal e animal que compartilha características comuns, geológicas, históricas, o mesmo clima. Isso faz com que ele tenha uma fauna e uma flora bem características. O Cerrado abriga cerca de 180 espécies de répteis, 113 de anfíbios, 837 de pássaros e quase 200 de mamíferos. A estimativa é a de que no bioma há mais de 10 mil espécies de plantas, sendo pelo menos 50 endêmicas, ou seja, só ocorrem no Cerrado. Quando a gente fala de Cerrado, a coisa mais comum que a gente já tem à mente é essa formação savânica. São árvores e arbustos sobre um extrato de gramíneas, com gramas. A gente vai lembrar das savanas africanas, que de fato têm uma certa similaridade. Mas o Cerrado é muito mais que isso. Além das formações savânicas, eles têm formações florestais também, mata de galeria, mata ciliar, o cerradão, mata secas, onde não está associado com água, e tem formações campestres também. O mesmo bioma com tanta biodiversidade e que guarda tantas belezas naturais carrega um histórico onde a paisagem muda. O Cerrado do Desmatamento das Queimadas Quando falamos sobre o desmatamento no Brasil e perda de áreas preservadas, logo vem à cabeça a Amazônia, onde está a maior reserva de biodiversidade do mundo. Enquanto os olhares se concentram por lá, o Cerrado vem perdendo espaço a cada dia. Metade da vegetação nativa não existe mais. A maior parte das áreas que foram abertas no Cerrado são destinadas à pastagem. A pastagem ocupa cerca de quase 60% ou 58%, mais ou menos, daquilo que foi suprimido do Cerrado e se transformou em pastagens. Depois disso, você tem várias coisas. A agricultura chega mais ou menos a uns 15% ou 18% dessa área que foi aberta. Aí depois você tem um pouco de mineração, áreas urbanas, enfim. Vários especialistas têm falado que a gente está vivendo uma nova onda de mega extinção, com uma velocidade muito grande. E perder a savana, perder da forma que a gente está perdendo com a velocidade, na velocidade que a gente está perdendo, isso aí é uma perda irreparável mesmo para a biodiversidade a nível mundial. Um levantamento divulgado pelo MapBiomas revela que o Cerrado perdeu no ano passado quase 660 mil hectares de floresta nativa. É o equivalente a mais de 75 campos de futebol por hora. Neste ano, o que já estava ruim, piorou. De janeiro a julho desse ano, de 2023, a gente teve uma emissão de 5.019 quilômetros de alerta no Cerrado brasileiro, contra 4.123 do ano anterior. Quer dizer, isso é quase 20% e quase 25% acima do que foi o ano anterior. O coordenador do Programa de Monitoramento da Amazônia e demais biomas do INPE explica que o aumento do desmatamento foi para a abertura de novas áreas do agronegócio. E o que chama a atenção é que as derrubadas foram autorizadas pelos governos estaduais. A maior parte desses desmatamentos estão ocorrendo no norte do Cerrado brasileiro, na região conhecida como Matopiba, que é o acrônimo para Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. São os quatro estados que concentram a maior parte de aberturas do Cerrado nesse momento. Esse é um panorama que vem mostrando, nos últimos anos, a gente vê de crescentes aumentos de desmatamento do Cerrado. Cada ano, nos últimos quatro anos, infelizmente, o valor do desmatamento total do Cerrado foi sempre maior que o ano anterior. Esse advogado explica que o Cerrado sempre foi visto como uma área de expansão da fronteira agropecuária. O Código Florestal, por exemplo, estabelece que no bioma, as propriedades rurais dentro da Amazônia Legal tenham até 35% de reserva como forma de preservar o Cerrado. Na Amazônia, é de 80%. Quando a gente vai para a Lei da Mata Atlântica, por exemplo, que não existe no Cerrado, você vê assim, existem lá critérios diferenciados conforme a regeneração do bioma. Então, assim, isso para o Cerrado não existe, o que torna muito mais fácil realmente você empreender e desenvolver economicamente a atividade retirando esse bioma. Há necessidade, sim, de se criar uma lei geral de proteção ao Cerrado para que você crie instrumentos de defesa maiores para os órgãos de controle no Brasil. Não há outro caminho a não ser o de preservar. Estamos na Flona, a Floresta Nacional de Brasília. Uma floresta, uma unidade de conservação perto da cidade, ela cumpre várias funções. É um respirador, o que a gente pode dizer. Aqui, pertinho da casa de várias pessoas, elas podem chegar aqui e encontrar áreas ainda bem preservadas de Cerrado, ter esse contato com a natureza, ter contato também com cursos d'água aqui, que são muito bonitos. Então, é uma alegria chegar, vir aqui na Flona, passear e ter esse contato com a natureza. A unidade de conservação de 9 mil hectares abriga milhares de espécies de animais e plantas e é responsável por cerca de 70% do abastecimento de água do Distrito Federal. O chefe da unidade lembra ainda que o Cerrado é considerado o berço das águas. A área territorial do Cerrado, ela contribui para a recarga e manutenção de seis das oito grandes bacias hidrográficas no Brasil. Para se ter uma ideia, só na bacia do Rio São Francisco, 94% da água que ali existe vem da região do Cerrado. A bacia do Araguaia e do Tocantins, 71%, assim como do Paraná e do Paraguai também no território brasileiro. Então, imagina assim, o que seria dessas bacias se não tivesse o Cerrado? E mesmo em uma área monitorada, onde são feitas rondas diariamente, o desafio é lidar com imprevistos, como fogo. Nós estamos agora numa área atingida pelo último incêndio. Controlar o fogo é sempre um desafio porque ele se alastra muito rápido. É uma verdadeira corrida contra o tempo para o impacto não ser maior. Foram três horas de combate intenso pelos brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e militares do Corpo de Bombeiros. Apesar do empenho e da eficácia, a área atingida foi de quase 20 hectares. Para você de casa ter uma noção melhor, é o equivalente a 20 campos de futebol. A gente tem tubo sopro, tem abafador, tem bomba costal. Então, a gente divide a equipe com bomba, que são a água, né? Soprador assoprando para diminuir a chama. Outro vem batendo fogo. Então, é todo um trabalho em equipe para tentar extinguir o fogo, né? Uma área da floresta que passou por um incêndio, um ano depois, acontece novamente, ou dois anos. É tempo suficiente para o bioma se recuperar? Fogos anuais, bianuais, não deixam tempo para essa vegetação conseguir se recuperar. E aí, o que acontece é que o cerrado vai ficando cada vez mais ralo. E o solo vai ficando mais exposto com isso, vai perdendo ainda mais os nutrientes. Isso vai dificultando o crescimento da vegetação naquele local. E aí, várias espécies também que precisam dessa biodiversidade também são prejudicadas e correm risco de extinção por isso. O trabalho de combate ao fogo também é feito por voluntários. Para isso, o cubano Mayangbe fez um curso de brigadista. O voluntariado no manejo integral do fogo era uma forma de retribuir os cuidados que a flora tem com todos, né? Que brinda o espaço para fazer atividade de lazer, ao ar livre. E uma forma de retribuir isso a ela seria ajudando na preservação. Um espaço de conservação e também de pesquisa. Natália é bióloga do Instituto Jurumi e faz o monitoramento de mamíferos de médio e grande porte do cerrado. O nosso foco é o tamanho da bandeira. E aí a gente também faz o monitoramento de áreas onde tem muito cupizeiro, que é o que ele mais se alimenta. Ou seja, então a gente envolve até os insetos. Então é uma conservação no geral. E nesse trabalho de pesquisa, no meio da floresta, já encontrou algum outro animal? Ou o registro de uma pegada, por exemplo? Sim, sim. A gente avista muito lobo-guará, anta, mão-pelada. Só que mão-pelada mais por rastros, né? Inclusive em trilhas, assim, a gente fica olhando os montinhos de terra para ver se encontra. Quem mais? A onça-parda também é mais raro, mas a gente encontra. Frequentemente ela passa por aqui, porque a flora é um corredor ecológico, né? O repórter Justiça vai para um rápido intervalo, mas continue com a gente, porque no próximo bloco a repórter Evne Araújo mostra iniciativas que ajudam na preservação do cerrado e na geração de renda. Já ouviu falar na CSA? É daqui a pouquinho, não saia daí. Chapada dos Veadeiros, Goiás, um paraíso no cerrado brasileiro. Vegetação nativa fundamental para manter o Brasil abundante em água. Quando você tem um cerrado em pé, são aquelas árvores que o pessoal acha meio esquisito, que é torta, né? Tem umas folhas assim, grossas e tal, mas elas são fundamentais, porque as raízes são muito longas, assim, profundas, né? E ela consegue manter o solo daquela forma, que não é uma areia muito fina, também não é uma areia muito grossa, mas quem recebe a água e a água consegue entrar para se instalar como água subterrânea. Na contramão do desmatamento, pesquisadores e comunidade estão há mais de uma década trabalhando para recuperar o solo degradado. Eles semeiam espécies nativas do cerrado em áreas de pasto abandonadas ou atingidas por incêndios. Essas árvores do cerrado, elas são fundamentais para fazer isso, porque as raízes são profundas e tem alguns arbustos também que eles conseguem crescer em cima de um sedimento mais grosseiro, praticamente pedras, né? Ele consegue crescer ali e com isso a raiz vai abrindo espaço para a água da chuva poder entrar. Uma vez as sementes no chão, o cerrado só tem como missão fazer a parte dele e se desenvolver. Atitude simples, mas inovadora, que restaura o bioma e preserva os cursos d'água. Inovação, inclusive, é uma palavra que nos últimos anos é usada com frequência pela Gedilene. Dona de uma pequena propriedade rural, ela trocou antigas práticas de produção agrícola por métodos sustentáveis, com o auxílio do projeto CITINOVA, da Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal. A gente está numa comunidade que tem uma unidade de conservação, né? E aí eu faço parte desse grupo, de um grupo que defende a proteção das nascentes. Então a gente já tinha muito essa discussão de incentivar a transição agroecológica aqui entre os agricultores locais. Aquilo que a gente aprendia nos cursos, a gente foi fazendo aqui, né? Aprendendo na prática, na implantação da agrofloresta, no manejo. Uma das formas encontradas de proteger o cerrado e as nascentes próximas foi usar o sistema agroflorestal. Ele alia a produção de alimento, a recuperação vegetal e do solo. Você consegue imaginar que esse espaço, três anos atrás, era literalmente somato? Pois é, agora é terra fértil, produz banana, quase o ano inteiro. E ainda abriu caminho para a vegetação típica da região voltar a se desenvolver. Como os sistemas agroflorestais são sistemas consociados entre plantas pequenas, plantas médias e plantas grandes, o solo, na maioria do tempo, ele fica protegido e coberto. Com isso, facilita o processo de infiltração de água. E, ao mesmo tempo, como ele fica coberto e as matérias mortas vão caindo também em cima dele, as folhas, o solo passa a ser um solo mais vivo, um solo mais nutritivo. Então, melhora o solo e melhora a infiltração de água. Os sistemas agroflorestais são considerados cruciais pelos especialistas para a agenda climática brasileira, como forma de estimular a economia de baixo carbono. As agroflorestas proporcionam, basicamente, produção de alimentos, preservação ambiental e pouco uso de água. Toda a cadeia é desenhada para beneficiar a gestão de recursos hídricos. A partir do momento que melhora a infiltração de água, os córregos que abastecem os nossos lagos que abastecem a população, esses córregos passam a levar mais água para os nossos grandes lagos que abastecem a população. Couve, brócolis, pimentão, alface, giló, maracujazinho do cerrado, beterraba, fresquinhos e orgânicos. Essa produção tão variada permitiu, inclusive, uma mudança de vida na família da Gidilene. Eles implementaram uma CSA, que significa Comunidade que Sustenta a Agricultura, um financiamento coletivo da produção. Em contrapartida, os coagricultores, que pagam uma cota mensal, recebem, em casa, toda semana, uma cesta com até 15 variedades de frutas, legumes e hortaliças. Na CSA Flor do Ipê, a colheita gera renda, mantém a cultura tradicional viva e incentiva o desenvolvimento sustentável da região. Além de trazer melhoria de vida para quem planta, alimentos saudáveis para quem compra, aproxima a cadeia produtiva e une quem tem respeito pelo meio ambiente. O impacto social é significativo. É a palavra-chave aí, tem uma das palavras-chave, né? Que é o sustenta, né? Porque a gente produz para um público que já está ali garantido, né? Então, as pessoas, elas contribuem mensalmente, pagam mensalmente, e sabem onde está sendo produzido, o que a gente está usando. Então, é uma segurança para o produtor e também para quem está consumindo, o que a gente chama de coagricultor, né? Que ele está lá contribuindo. Então, eu acho que é revolucionário, assim, porque você planta direcionado para aquelas pessoas. E a pessoa sabe, não tem atravessador. Na hora que eu vou colher o couve, eu penso, olha, a pessoa, a Marla, gosta do couve, assim, né? Então, ah, essa pessoa gosta muito de berinjela. Então, na hora que eu estou plantando e colhendo, eu já estou pensando na pessoa que vai receber. Até o Ian, que ainda é bebezinho, já se beneficia do cultivo. O pai, Caí, que é filho da Gedilene e também toca CSA. Ter vivido em meio ao cerrado e hoje poder continuar nesse ciclo do bem, tem um significado todo especial. Isso representa muito, né? Representa para mim o futuro, né? A qualidade de vida, o bem-estar, principalmente do meu filho, né? Que chegou agora, então, é daqui que sai toda a alimentação dele, né? Vamos dizer assim, o que a gente está dando para ele começar a comer agora, tudo sai daqui. Então, a gente saber que a gente planta, cuida e colhe e no final está no prato dele, então é muito gratificante, né? Gedilene, como mãe e avó, defende o cerrado com unhas e dentes. Para ela, o ecossistema do lugar onde nasceu e cresceu merece proteção incansável para honrar as gerações que estão por vir. Uma dedicação, segundo a agricultora, que não pode ficar apenas no discurso, tem de vir para a vida real. Para plantar o orgânico e também consumir o orgânico e plantar a agrofloresta, é a gente colocar na prática aquilo que a gente faz no discurso, né? Eu tenho certeza que aquela nascente que está ali precisa ser protegida, mas só o meu discurso não vai adiantar, né? Eu preciso colocar na prática e eu penso que a gente aqui pode servir de exemplo. No próximo bloco eu volto para falar sobre como o cerrado impacta as relações de quem vive nele, como esse ecossistema tem sido usado para reaproximar as pessoas das próprias raízes por meio da gastronomia e a visão poética desse bioma tão peculiar. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí! A culinária transcende a simples preparação de um prato. É uma jornada de descoberta, criatividade e conexão. Na cozinha, meros ingredientes podem nos transportar aos mais diferentes lugares, e não só pelo paladar. Cozinhar mexe com os nossos sentidos. A textura dos insumos, a alegria das cores, o cheiro inebriante, o sabor marcante das misturas. Isso que vocês estão vendo aqui tem algo em comum. Tudo veio do cerrado e vai servir de base para alimentos que nutrem o corpo e também a alma. Diego Badra é chefe de cozinha. Ele está por trás do cardápio de um restaurante no Distrito Federal que tem como parte do conceito uma gastronomia autêntica e a valorização de produtos locais. A cada dois meses, o cozinheiro vive uma espécie de laboratório, em busca do preparo perfeito do que é cultivado na região. Diego, você como cozinheiro, como foi que você começou a se conectar com o cerrado? Eu estou com 38 anos e fui descobrir o cerrado com 33. Então, eu sempre fui um cozinheiro que sempre olhou para fora, que eu acho que é um caminho bem natural, assim, de quem entra na cozinha. Com 33 anos, a gastronomia, me providenciar ao momento de conhecer a minha terra, de me conectar com a minha terra, com a minha ancestralidade. Limpa a alma, você sente que você pertence muito mais àquele lugar do que nunca, assim. Brasília, além de estar geograficamente no centro do cerrado, é considerada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes o terceiro maior polo gastronômico do país. Com o público exigente e sedento por experiências únicas, o desafio do chefe de cozinha é explorar a peculiaridade dos sabores. Eles são sempre muito intensos. Quando ele é ácido, ele é bem ácido. Quando ele é pungente, ele é bem pungente. As cores dos frutos do cerrado também são cores bem vivas, porque elas têm que ser para fazer esse trabalho de atratividade. As flores são sempre flores que parecem, não sei, caudas de pavão, aquelas flores bem espalhafatosas, bem chamativas. Acho que é por isso, assim, porque o bioma sofre tanto que quando ele frutifica, o fruto é intenso, ele é muito rico, ele é muito nutritivo, ele é muito ácido, ele é muito amargo e por aí vai. O cerrado tem uma flora riquíssima, verdadeiros tesouros culinários com milhares de espécies comestíveis, segundo a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Diego precisou se debruçar nos estudos para entender o universo dos frutos e temperos do cerrado. Por exemplo, a cagaita, ela só dá durante 20, no máximo 25 dias no ano, e o restante do ano é uma árvore que não frutifica. A gente trabalha óleos, óleo de babassu, óleo de macaúba, óleo de coquinho indaiá, óleo de piqui, tem as castanhas, castanhas de piqui, o coquinho de licuri, o coquinho de indaiá também, o baru. E agora está começando uma época de jatobá também. Culinária é poesia em cada garfada. E por falar em poesia, o cerrado se tornou o cenário perfeito para outro tipo de arte. Os fazedores de desertos se aproximam, e o cerrado se despede da paisagem brasileira. Uma casca grossa envolve meu coração. Os versos que vocês acabaram de ouvir foram escritos por Nicolas Baer, um poeta que tem como inspiração o cerrado e tudo que existe ao redor dele. Nicolas, é impossível tanta beleza assim passar despercebida, né? O cerrado é um milagre da adaptação das plantas para seis meses de seca e seis meses de chuva. O cerrado é o resultado dessa adaptação. Por isso que existe uma teoria que o cerrado é uma floresta mais invertida, que existe muito mais cerrado embaixo da terra, no sistema radicular, que é profundo, que tem muito mais massa biológica enterrada do que a parte aérea. Existe o campo limpo, o campo sujo, o cerrado, o cerradão, a vereda. Existem vários cerrados dentro do cerrado. O conhecimento de Ber sobre o cerrado é profundo, como as raízes de uma espécie nativa da região. Além de poeta, Nicolas é ecologista. As plantas são matéria-prima do sustento da família desde o início dos anos de 1990. Isso sem falar que ele nasceu e foi criado em cidades cercadas pelo bioma. A minha vida está bem relacionada ao cerrado, porque eu nasci em Cuiabá e me criei no norte de Mato Grosso, em Diamantino. As minhas lembranças são as melhores possíveis de um menino de fazenda, de pescar nos rios que hoje estão secando, estão sendo assoreados. A gente comia de tudo, comia de tudo que era fruta. A natureza tem presença cativa nas obras de Nicolas Ber e o cerrado do Planalto Central protagoniza as poesias como uma musa inspiradora e conhecedor que é, outra importante questão salta aos olhos, a necessidade da preservação da biodiversidade. Eu voltei lá nessa região e a gente sente que a paisagem está bem machucada, sabe? A preocupação com produção de alimentos é muito grande e a preocupação com proteção da natureza, da biodiversidade é muito pequena, sendo que o maior aliado do agronegócio é a natureza. O cerrado pode não ter uma vegetação pouposa como a Amazônia ou a Mata Atlântica, mas cada árvore de casca grossa e base envergada é peça fundamental para manter viva essa riqueza natural que o Brasil nos presenteou. O cerrado muitas vezes foi visto e ainda é visto como um ecossistema de segunda categoria, porque as pessoas não querem se identificar com essas árvores tortas, todas sofridas e tal. Elas querem se identificar com uma floresta. Ah, mas não é uma floresta, não tem as árvores frondosas, são árvores sofridas. Eu acho que tem que ter mais esforços ainda para proteger essa biodiversidade, com a criação de mais áreas protegidas, sabe? Nicolas, e qual a mensagem que fica para essa e para as próximas gerações? A gente ainda tem o poder de parar isso e criar mais áreas protegidas, incentivar o uso do cerrado em pé, com reservas extrativistas também é importante, encontrar uma função econômica, um valor econômico para o cerrado em pé. Sabe, isso que é o mais importante. Nem tudo o que é torto é errado. Veja as pernas do Garrincha e as árvores do cerrado. E celebrando as árvores tortas do cerrado e toda a beleza resiliente que mantém esse ecossistema vivo, eu encerro o Repórter Justiça dessa semana. E você, já segue a gente no Instagram? Anota aí, arroba rádio e TV Justiça. No YouTube, o nome do canal é o mesmo. Agora, se você quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é repórterjustiça, arroba stf.jus.br. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri